e salve salve galera aqui é o house e hoje a gente vai reagir ao primeiro episódio de casa automática porque você deve estar se perguntando bom o Vinicius 13 vai ser pai galera sim o Vinicinho é real e por conta disso eu fiquei com vontade de assistir o primeiro episódio de casa automática que para mim é um marco no YouTube é onde tudo começou é tipo dali que vem vários youtubers que estão fazendo sucesso hoje em dia e a gente não pode negar nossas origens galera fique com vontade vamos assistir junto 20 minutinhos assistindo Vinicinho bora lá galera partiu primeiro episódio de casa automática em homenagem ao novo papai Vinicius 13 mano vamos lá faz muito tempo que eu assisti isso aqui cara nem lembro cara eu nem lembro mais desse episódio nossa tá muito alto e galera que é o Vinicius estamos aqui com mais um Davi e hoje pessoal a gente tá aqui no survival e eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês acham disso faz muito tempo que eu não trago aí uma série survival para vocês e nessa série aqui vai ser diferente de qualquer outra série que você já viu a gente vai tentar fazer uma casa automática com os recursos que a gente encontrar aqui e eu trouxe o mano Davi aqui a gente vai tentar fazer uma casa automática ele vai me ajudar a fazer essa casa né não Davi isso aí vai ajudar ou não vai vou claro fazer essa casa super hardcore né a voz do Davi igualzinha do vida hoje a voz do Davi é igualzinha do vida hoje oh galera e eu queria que vocês me dissessem nos comentários o que vocês acham disso e se caso você goste dessa ideia eu queria que você me apoiasse aí também dando um gostei no vídeo 10 anos atrás galera a me ajudar a divulgar esse vídeo aqui para outras pessoas também né não é o cachorro isso aí tudo é né não Davi né não Davi né não Davi né não oh galera e como vocês podem ver aqui a gente tá num mapa épico aqui a gente fez uma seed aqui chamada headstone tudo minúsculo e aqui é muito épico galera a gente tem todos os tipos de biomas aqui por perto todos não mas a maioria ali atrás era outra coisa né velho como é que é o nome daquele bioma que loucura cara tem uma jungle um deserto tem uma planície um gelo deserto é o que mais oceania eu fiz uma série chamada bora jogar minecraft tá ligado e eu achei uma seed que tinha só que isso era nas antigas ela tinha no meio dela tinha uma planície e ao redor dela tinha todos os biomas cara parece que não é incrível e ainda tem três ravinas aqui cruzada cara poxa eu vi isso mesmo cara muito fera isso três ravinas galera pensa aí ó uma aqui outra aqui e essa aqui que tá aberta né e ali embaixo tem muita coisa vamos descer aí depois é deixa eu pegar essas ovelhinhas que tem aqui bora matar essas galinhas aqui logo vai tem que pegar recurso vai matar essa daí que eu ai caramba eu não sou galinha não fi vai matar aquela lá moço eu tinha vindo pra essa pra você matar outra que isso cara que engraçado ver um vídeo antigo né velho que loucura cara ó pra você ver eu vou te quebrar essa árvore sagrada aqui é uma árvore sagrada pros lobos é porque tem uma ovelha em cima né eles gostam muito dela eles tão louvando a árvore um deles fez xixi na árvore e os outros tá ali mano tem uma ovelha ali em cima cara tem uma ovelha ali em cima e aí eles vai pega ela ó pega pega que isso judiação maltrata os animais né cara é maltrata isso é natureza é um animal maltratando outro animal é natureza todo mundo tem ferro pra decolher a lã dela sem sem precisar matar eles não matam se eu tivesse esqueleto esqueletão osso aqui eu já ia pegar esses esses lobos esses lobos o que você ta fazendo em baixo da velha eu to fazendo espada picareta já cara já a voz da galera velho muito estranho né velho eu to aqui pegando madeira ainda porque como a gente vai descer lá pra baixo a gente tem que encontrar ferro pra poder pegar redstone e tudo mais lá ele parece que ta meio com sono né sim a gente precisa de vamos pegar ferro lá muita madeira vamos lá pegar ferro Davi sim parece aquele moleque é claro se bem que se a gente encontrar também um o que lá em baixo que pode que é aqueles trilhos lá sei lá aquelas é se a gente encontrar as minas é minambuando nada é tem madeira lá também é tem madeira lá mas não tanto que sem contar que lá não são madeiras brutas é lá é madeira já cara que vídeo esquisito cara isso que jogo é esse nós estamos no normal hein galera vamos jogar no normal porque você sabe que o desafio que a gente vai ter que fazer aqui vai ser muito foda hein fazer uma uma casa automática então a gente é muito estranho velho pra evitar morrer muito coloquei no normal aqui mas se caso estiver muito fácil eu mudo pra difícil aham cadê Davi é difícil Vinicius ó Vinicius já fiz isso aqui ó duas espadas e duas picaretas ó prestativo menino eu tô com fome cara obrigado viu ah velho pior que essa poxa desse frango aqui tá essa poxa desse frango fiquei envenenado agora a gente vai ter que pegar pedra e ferro a espada na tua mão velho as primeiras coisas sejam isso porque é pra gente coletar redstone e precisar de picareta de ferro certo pois é mas pra gente descer lá embaixo a gente vai ter que ter bastante alimento também né então deixa eu pegar esses porquinhos aqui me ajuda como pode ter dado certo velho tô indo louco velho tô matando galinha ali com a mão era outro mundo cara um vídeo desse aqui tá certo então galera quem quiser jogar nessa hoje em dia é impossível é só colocar redstone lá que vai ter tudo minúsculo tudo minúsculo vai sair esse aqui é impossível um vídeo desse tá certo hoje em dia se colocar maiúsculo tem problema impossível eu não sei cara falar a verdade mas eu acho que é melhor colocar tudo minúsculo pra evitar pra prevenir é evitar é mais deles que eu tinha 5 anos cara eu tô com muita fome cara nunca passei tanta fome assim sério velho já acabou tudo acho que eu tô correndo demais eu também tem 2 porquinhos aqui e eu já tô com 11 11 bacon é bacon né ó nem consigo correr mais tô tentando correr aqui nem consigo também não consigo mais então faz o seguinte a gente vai descer lá embaixo pegar carvão e vai cozinhar esses porquinhos aqui outra coisa galera é que eu queria saber de vocês aí e pra vocês deixarem no comentário tem tanto de bicho aqui cara caramba caraca eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham se a gente deve acelerar vídeo em algumas partes sei lá na hora de minerar alguma coisa ou deve cortar o vídeo eu acho que é bom mesmo é minerar porque mostrar minerando porque aí senão vocês vão falar que a gente pegou as coisas no criativo no criativo né mas aí vocês me digam se é chato ficar olhando minerar e tal é chato com a porra desnecessária que eu vou obedecer a vocês até a pessoa não acreditar que você minerou eu achei cavão aqui já cara eu tô prestando que eu fiz isso cara eu joguei minha picareta lá embaixo caramba ainda bem que eu tenho uma aqui de madeira que eu usei pra fazer essa mas não tá tão lá no fundo eu já catei dois ferros aqui acho que tá tipo ô Davi ô bicho eu tô falando palavrão não pode falar palavrão eu falei cacilda ele falou duas vezes já cara cacilda cara o que? porta dos fundos baixou aqui cacilda come velho você vai morrer cara eu tô com muita fome velho vou morrer velho eu podia já fazer um fogão aí Davi você tem pedra vem cá eu vou fazer pra gente eu já tenho meu deus Vinícius eu tô aqui na superfície da ravina olha eu tô de perna da frente você chega a parte você vê meu nick tem um templo ali Davi caramba eu tô aqui na ravina que ravina dentro da ravina? é quase dentro quase dentro é porque tem uma parte aqui que tem uma caverna do lado que mentira vem cá que eu já tô com esse negócio assado caraca não sabia disso não você mata você tá aqui meu deus Viní pelo amor de deus você tá cheio de comida cheio de pedra cheio de tudo velho tá aqui ó tem mais dentro do da fornalha eu acredito sim tem mais um é a primeira vez você não precisava não sabia não a fome ainda me mata outra coisa também galera eu queria perguntar pra vocês esse tipo de coisa porque como eu não sou acostumado muito fazer séries survival eu queria saber de vocês o que vocês preferem a duração do vídeo também né Davi isso vai ficar meio eu vou ficar meio sem saber quanto tempo que a gente tem que fazer de vídeo então ô Vinícius me manda carne aí de cima cara ah não velho eu mandei eu não posso correr caralho você caiu velho não eu ia vir aqui pra baixo que eu fui ver que eu tava com pouca vistei a boca suja velho e pra tu subir aqui podia fazer uma escada segura essa boca aí o seu filho eu vou fazer uma escada daqui a pouco quando eu coletar mais ou você faz aí se quiser deixa eu fazer a gente tem que preparar bastante aqui porque a gente vai precisar descer demais nessa mina eu acho que a gente vai ter que fazer a casa aqui nessa planície Davi vai ficar bem da hora sim faz aí na planície e aqui a nossa ravina seria a mina é o mesmo jogo só que tava descobrindo e depois ali do lado já tem floresta a gente tem madeira à vontade acho que dá de boa hein cara tranquilo a gente tem que ver naquele tempo se a gente ajeitar aqui as coisas a gente vai lá é bora ver lá primeiro a 1.2.3 tinha mod mas os mods começaram a arregaçar mesmo na 1.2.5 que foi quando o Novax começou a fazer série o Venom também fez série e o José inclusive galera se vocês quiserem se vocês gostarem dessa ideia eu topo a gente reagir aos primeiros episódios dessas séries aos primeiros episódios das séries clássicas Venom e os Aventureiros a série do Nofax Sulandia a primeira entendeu Forever Mapa 1 e várias outras séries de youtubers famosos que a gente viu Herobrine o filme do TZCraft várias e várias clássicos tá ligado se vocês quiserem a gente traz aqui a reação de todos esses vídeos clássicos do Minecraft a gente vai lembrar genial nossa é muito louco Survival sério na boa nem no criativo eu acho que nem no criativo eu vi por vídeo essa textura da Copostone era diferente não é? da atual era mais bonita não é? cuidado você entende Redstone mas tem que ter cuidado lá porque tem Trap cara tem? tem Trap tem Trap tem TNT que a gente pode coletar não sei pra que mas tem é bom TNT é bom não sei pra que mas tem olha lá essa textura da Copostone é bem mais bonita ela parece 3D só que ela é bem diferente da pedra porque aqui tem ferro aqui eu vou coletar a pedra hoje em dia tá mais bonita a pedra mas a Copostone é a mais bonita antiga parece 3D velho muito louco ali ferro vamos lá vamos lá até hoje é Trap eu sei ele fala é deve ter deixa eu já ir esquentando aqui os ferros pra gente você achou ferro também? eu tô com 10 ferros acabei de falar quantos vídeos tá esse vídeo? pô tem mais ferro 9 milhões velho tá quase batendo 10 milhões galera galera também se vocês vocês podiam dizer aí o que vocês acham do Davi tá participando com a gente eu acho uma ótima companhia mas eu queria que vocês me dissessem eu gosto muito do Davi deixa o Davi aí eu vou deixar e se vocês falarem deixa eu vou deixar do mesmo jeito tô brincando eu faço o que vocês quiserem ah bom eu sei que a galera ia falar tira o Davi você ia tirar o pessoal gosta de ti velho eu gosto do pessoal o pessoal gosta de mim será? I love you você tirou oi? já tá ficando de noite quase que eu ligo o Too Many Items aqui pra colocar de dia tô vendo olha aí olha aí tô com muito mal acostumado você viu o que ele falou? quase que eu ligo o Too Many Items pra poder colocar de dia Too Many Items pra quem não sabe é a primeira versão do que a gente conhece hoje como J é a primeira versão é Too Many Items depois vem o Ney tinha um que era uma versão que era um livro que era a mesma coisa só que você abriu um livro e agora a gente tem o famoso J né que eu nem sei qual que é Just Enough e alguma coisa é Aperta O que você desativa o Too Many Items já tá desativado pô mas eu tô com medo de pô eu tenho lã aqui pra uma cama você tem você tem mais lã hein? não cara esse primeiro episódio não tem nada a ver com o que é hoje em dia velho de lã? cadê? é lã é pra ficar de dia né? é ruim gravar no escuro hein cara ó já tô ouvindo o barulho de zumbi os caras tão numa brisa esses caras tava fumado velho não é possível desculpa Vinícius mas vocês tavam fumado vamos ver o que tem por aqui aqui só tem lobo por enquanto aqui pro meio parece que não tem mais nada mesmo caramba os caras vai tá viajando velho jogando velho nem montes tem aqui cara cuidado Davi pra gente não desperder cara cadê tu? eu só tô andando reto pode ficar tranquilo que eu só tô andando reto pô e eu? eles parece que esqueceram que tá gravando você o que? eu tô andando tudo bagunçado aqui velho ó lá ó lá rodando você viu ele rodando? você tem as manhas de sobrevivência cara ah eu joguei pouco pouquinho você viu o que ele falou? eu não tenho as manhas de sobrevivência nessa época o Vinícius ele fazia muito tutorial de porta tutorial de redstone de um monte de coisa de redstone ele só fazia isso ele entrava no mundo criativo e ficava fazendo tutorial de redstone ele não sabia jogar nada de survival por isso que ele quase morreu naquela hora de fome ah peguei um mapa pra jogar mesmo de survival achou um esqueleto e ele tem um arco encantado peraí eu baixei outro esqueleto aqui e um creeper cara um creeper? sai fora aham não sei se eu peguei o osso do esqueleto cara o que esse cara tá fazendo velho eu acho que essa foi a primeira vez que ele jogava survival cara cara eu consegui um disco o esqueleto matou o creeper cara eu consegui um disco? é se um esqueleto matar o creeper né o creeper dropa um disco carrega esse mapa aí cara eu tenho um disco cara vamos ver se eu peguei o osso até hoje acontece isso aqui cara é muito feio Mojang até hoje acontece essas coisas velho 10 anos de jogo e até hoje 10s bugs velho isso é muito feio você tá jogando na tua cara fazer esse negócio aqui mano é muito horroroso velho vixi só uma flecha os cara não corri os cara não tá dropando muito triste isso cara pegou um osso beleza eu tô aqui perto muito distante cara mas aí eu depois eu eu tento manda não deixa eu tentar pegar um cachorro com um osso aqui iiii preciso mais de um osso não tive sorte e mais cachorro o que que é isso cara que isso estranho cara eu tô contigo eu achei você calma aí ele achou ele achou olha isso aqui cara ele achou ele achou ele achou ele achou ele achou ele achou o Davi por causa que não carregou o cenário quer ver ó ó eu tô contigo ó o Davi aqui ó tô com raio x2 ele achou ele achou ele achou é beleza vem cá tem aqui tem aqui tem aqui cadê minha espada eu coloquei na mão ah velho o que que eu fiz aqui aqui esqueleto pega 4 esqueleto em cara caramba dropou alguma coisa não Deus do céu velho olha isso aqui olha aqui tem que ver isso ah que disco é isso eu acho que ele tem muita vergonha desse vídeo é mas gente eu tenho um disco eu acho que ele tem porque eu tenho muita vergonha do primeiro vídeo meu muita e eu acho que ele tem muita vergonha desse vídeo cara caraca velho que loucura isso cara olha mais gente olha aqui ó vamos ver se eu consigo fazer o ué você viu ele jogou uma flecha no zumbi é doidão não é porque eu tava na frente dele é tipo uma tática você tem que cruzar os mobs dois ossos beleza dois cachorros bora voltar bora caramba velho eu só tô dando osso pra esses cachorros e esse não fica do meu lado será que eu vou dar comidas vem será? eu vou dar um frango rodei carne pra ele não o raid ele tá gostando de mim foi um coraçãozinho não sei se é que tá do meu lado o Fernando Moraes lobo e Vinicius deixa eu ver tá aqui já já tô vendo aqui na tela ele só ficou feliz mas nada de de me dar nada vamo lá pro templo agora daqui a pouco a gente vê isso ó tem meio esqueleto pra cá cara tem que pegar muito osso agora cara quase que ele morre a primeira vez tô leve será que a primeira morte do Davi era nesse vídeo tem um bicho aqui tem um bicho aqui tem um bicho aqui será que é cara caramba vem cá poxa é que não deu tempo eu tô com uma espada de ferro e fico colocando ela na mão toda hora velho meu deus cara vai voltar vem por aqui ó aqui que tem o templo dá uma olhada ó ó quanto esqueleto tem ali cara meu deus não é melhor ir lá não eu acho melhor sim cara o que? eu acho melhor a gente ir sim cara como é que vai brother eu tô quase sem comida você tem muita comida aí? ó tô aqui ó agora eu tô com duas te dei três acredito quer ir lá nesse esqueleto? vamo deixa eu só ajeitar aqui o inventário esses caras são muito estranhos tem arco encantado ui vou morrer eu morri ajuda a ver ajuda a ver ajuda a ver vou ajudar ele tá na minha mira como eu defendia antigamente galera colocava espada na frente que loucura cara que desistos velho aí ele dropou o arco esses caras literalmente eles estavam jogando pela primeira vez survival velho eu tô pra apostar isso aí toma mais do corpo olha o tanto Davi deixa eu ver eu só tenho uma na perna cara caramba vai ó oi a gente chega nesse aqui de costa só vou usar o arco uma coisa que eu queria falar cara me incomoda muito esse M na barriga do Vinicius muito velho muito porque essa empresa já nem existe mais essa empresa nem existe mais e ela nunca foi boa quer dizer ela foi boa só no começo bem no comecinho ela foi boa mas depois ela foi uma sanguessuga do caramba e ela não existe mais porque que ele não tira esse bendito M da barriga bota um V pronto deixa vermelho e preto normal mas bota um V quando for mesmo é necessitado caramba caramba não sai daí cara é muito velho toma cuidado velho você vai morrer velho você vai perder tudo isso vai velho não faça isso não cara quando você for atacar os mobs você não pode ficar parado você tem que ficar desviando então vambora então vambora o deserto é o pior lugar que você tem pra ir agora velho de noite consegue? tô brincando eu acho que não tem que ter uma pinça pra tirar eu acho que nem no Minecraft da ou será que tá aqui não sei é cara é engraçado o sérgio aqui em casa fica dando uns lag ainda lag assim tem que fazer uma a gente tem que começar uma votação lá no Twitter pra mim aqui tá tudo carregado já sério sério tá tudinho essa empresa aí é uma empresa que fazia um álcool youtuber aqui tá bom ele ficar com essa imagem na barriga não pega esse esqueleto tá ligado a empresa tipo é que nem que você ia sair com a camisa da Activision quantos ossos eu tenho? da Blizzard da EA da Ubisoft eu tô com um osso só velho empresas lazarenta tá ligado por aí essa tem um músculo uhum machinima era assim cara ó quanto mob aí um rocker caramba velho oi tem dois creeper aqui um creeper usa o vídeo vai acertar muito sumo velho vambora cara Davi a gente tem que voltar pra que lugar lá cara tá me seguindo cara eu vou morrer eu vou morrer tô com um coração ai socorro socorro cara é tu Davi vai pra lá vai pra lá vai pra lá tô com um coração cuidado cara galera quando a gente encontrar o caminho de casa aqui a gente a gente volta a gravar pronto galera encontramos o caminho de casa aqui e a gente agora vai pegar um lobo que eu já peguei 5 ossos e você pegou com o Davi tá com muita vergonha velho 4 eu peguei mais que ti não tô zoando galera foi o Davi que deu esses ossos pra mim já tem um também peguei um aqui agora a gente já tem um lobo cada um cara espera já vai ajudar bastante a gente precisa fazer uma coisa pra identificar os lobos deixa eu pegar uma florzinha você tem alguma flor ai? eu tenho amarela amarela? isso me me da amarela ai por favor por que você não quer? por que você não deixa o meu ser amarelo? ah você quer o seu amarelo? não não depois eu vou pegar o verde que conversa esquisita que diálogo estranho agora a gente vai lá pro templo galera pra gente ver lá o que que tem naquele templo esses cara é muito estranho velho caramba agora eu não sei qual que é meu lobo caramba vocês conhecem mais o que que tem no templo do que eu caramba você caiu ai Vinicius não cai não foi a o lobo que caiu ó vamos pegar aqui tem muito ferro aqui ó é muito engraçado o jeito que eles falam velho ué 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 roubei o carro cadê o carro? calma aí deixa agora eu vou fazer aqui madeira fazer stick pra não poder fazer fazer tocha to com 48 tochas aqui agora tomando a via ó agora a gente vai ao templo sagrado da montanha do deserto fazer uma visita lá e vem o que tem lá tem algum mob lá dentro cara? não tem mob lá eu acredito que não tenha devia colocar uma cleópata lá sei lá acho que não é uma péssima empresa velho é ruim pra ele ficar andando com a gente que aparecia em minha barriga pode ter mob lá dentro que spawnou mas não tem mob especial pra ficar lá dentro alguma coisa do tipo é só item bom agora a gente tem que torcer pra que tenha uns diamantes se a galera quiser deixar nos comentários bastante like e deixar bastante comentário pra fazer o react do forever no mapa 1 galera não ta assado não né? não nossa é muito engraçado o forever nas antiga cara tinha uma vozinha muito fininha mais fina do que a do bruninho ai pessoal o que que falavam o que que falavam tinha uma vozinha assim muito irritante cara parecia uma matraca eu não vi que tava no meu inventário ai pessoal ta aqui agora pô já chegamos? mais ou menos chegamos deixa eu pegar a pedra aqui pra gente subir beleza pera ai pera ai deixa eu carregar ele aqui primeiro aqui no meu ta ta mó doidão tem uma piramidezinha aqui atrás velho do nada velho ta mandando do nada ó tem lã aqui pra gente pegar tem lã cara ó eu já to com duas lã já ta com duas? vai vamos furtar não vou roubar agora não cara deixa ai ta bonitinho o que que o Davi fazia nessa época cara? que parece que ele nunca jogou Minecraft Vinícius uma coisa também o pessoal poderia colocar ai nos comentários pra decidir o nome dos lobos é o meu ou o seu não o meu já é Pituchinho cara não é o seu é Pituchinho não é o seu é Pituchinho vem ca Pituchinho oh meu deus do céu se alguém quiser colocar o nome do meu lobo faz tempo que você não aparece nos vídeos Pituchinho a galera ta com saudade já de você cara vem ca Pituchinho vem ca vem ca vem ca a gente ah que da hora então foi dai que o ressalto ele tirou o nome do galera então vai ficar por aqui esse episódio o nome do Pituchinho dele porque eu acho que já ta uns 20 minutos esse episódio já ah e eu queria saber de vocês o que vocês acham o tempo pra gente poder fazer esse episódio ta aqui o lobinho amarelinho do Davi e aqui dentro tem um templo a gente vai continuar esse episódio aqui no próximo episódio é claro né e a gente vai olhar essa por dentro como é esse templo que eu acho que vai ser bem legal e no próximo episódio a gente vai ter que descer já pra uma mina pra gente já pegar redstone pra gente começar a nossa casa automática né então a gente vai ficar mais é o Davi eu acho que ele nunca tinha jogado Minecraft valeu pessoal quem assistiu até aqui é não é possível muito obrigado Davi pela participação cara não é possível velho eu que falo obrigado ai 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 que isso então valeu galera se você gostou desse episódio não deixa de divulgar Pituchinho quem mata ele ta com raiva já Pituchinho bateu matando o menino Pituchinho ficou com raiva de você cara pega ele oi ele ta com raiva caramba então valeu galera fui meu deus cara que viagem é essa velho bom galera muito divertido o primeiro vídeo do Vinicinho cara eu espero que vocês tenham gostado deixa ai nos comentários se vocês querem que reaja a vídeos clássicos de Minecraft só vídeo clássico galera certo? ai depois de reagir os clássicos ai a gente vem pro futuro beleza? então é isso deixa o seu like espero que vocês tenham gostado até a próxima e valeu! tchau